Ele tornou-se um gangster de primeira Mas no submundo do crime não lhe faltam inimigos A guerra é inevitável Quadrilhas rivais vão entrar em confronto Domingo à noite, Gangsters em Guerra, no Canal 1 Pastora, Pastora Para barrar e para cozinhar Pastora, Pastora Margarina Vegetal Pastora O barrar saboroso, o cozinhar apetitoso Convite, por favor Eu sou amigo do William Lawsons Oh, claro, faz favor Desculpa interromper Mas o William Lawsons quer vê-la Como é que conseguiu entrar? Só como é o William Lawsons Ele consegue ser muito persuasivo O William Lawsons Um whisky que não se esquece Faz das emoções paixão Faz da vida fogo vivo Seat Ibiza Espetacular no design Imparável na qualidade Construído na fábrica mais moderna do mundo Aumenta a pura emoção Entra no espírito do novo Ibiça Seat Sim Querido Hoje é o teu dia de levar o Caliglo à rua Aspirina C Aspirina C Efervescente com vitamina C Contra gripes e constipações É bem tolerada pelo estômago E alivia rapidamente É bom sentir-nos bem outra vez Ambrósio, apetecia-me tomar algo Paramos para a senhora comer alguma coisa? Não, o que eu queria era algo bom Compreendo, senhora Apetecia-me Ferrer Rocher Tomei a liberdade de pensar nisso, senhora Oh, bravo, Ambrósio Ferrer Rocher Satisfaz o desejo de requinte Querido Agora que já estás bom Podes ir outra vez passear o Caliglo Aspirina C A propósito de Almada Luís Madureira Cantabóris Vian Centro Cultural de Boleiro 19, 20 e 21 de novembro Às 21 e 30 Suponho que temos dois gêmeos iguais com borbulhas na cara Lavamos a cara de um deles diariamente com água e um sabonete vulgar No outro, usamos o novo Clerazil Face Wash O sabonete líquido e dermoativo O novo Clerazil evita o aparecimento de borbulhas e pontos negros Liberta os poros e remove as bactérias Alguns baldes mais tarde Olha a diferença Nova linha Clerazil previne, limpa e trata de caras Para as crianças, tem Kinder Chocolate? Sim, com Kinder Chocolate, dê-lhes mais leite com todo o sabor e qualidade do chocolate Kinder Com Kinder Chocolate, estou tranquila Kinder Chocolate, a porção extra de leite E agora, entra no mundo do Jurassic Park com o exclusivo Parque do Kinder Chocolate Informa-te nas embalagens Dentífrico e elixir, por favor Agora, num só produto, toda a proteção do dentífrico E a frescura do elixir Dentífrico e elixir, num só Novo Teramed líquido 2 em 1 É líquido, mas não cai da escova Teramed líquido 2 em 1 Atua em profundidade, mesmo no intervalo dos dentes Teramed líquido 2 em 1 Higiene oral Mais completa Símbolos que valem dinheiro Este é o som dos iogurtes com cereais que você conheceu até hoje E esta é a música do Kombi Danone O único com cereais taladices e nutritivos O segredo está nestes dois compartimentos Há o melhor iogurte com pedaços de fruta Junte os cereais a seu gosto, misture e... Kombi Danone Danone, sempre o melhor Socorro Nada mais Nada mais Socorro, nada mais natural Eles são grandes Divertidos Ternurentos Vêm de antes da história E acontecem-lhes as histórias mais incríveis Eles são os dinossauros Você não vai conseguir resistir-las Domingo à tarde No Canal 1 Socorro, nada mais natural Socorro, nada mais natural Oh, meu! A energia da NBA é aos sábados no TV2 Desporto Desporto é na TV2 Este fim de semana O espetáculo do futebol inglês num verdadeiro jogo de campeonato Você vai ver este sábado às 20h30 Tottenham, Leafs e no domingo Às 20h, um grande derby na décima jornada do Nacional a não perder Sporting, Futebol Clube do Porto Futebol em direto Como vê, é na TV2 Quando se dá ao máximo e a fome não perdoa Só um chocolate satisfazem cheio Sneakers Recheado de amendoins, satisfação em cada dentada Nada se compara a sneakers para vencer a fome Sneakers satisfazem cheio Mais amigos com Agros Agros, a qualidade da origem Amanhã, você, o Canal 1 e a TV2, todos juntos Amanhã à noite, no Canal 1, pode ver a família mais fantástica que você já conheceu O 5º, drama e intriga na novela despedida de solteiro Herman José dar-lhe parabéns O final de uma série sobre a primeira dama que apaixonou a América Uma mulher chamada Jackie Em última sessão, tensão e terror com o filme A Fúria da Raiba E amanhã à noite, na TV2, o Teatro de Luís de Estão Porteiro Numa grande produção Felizmente há-lo lá A luna ao vivo na Austrália Num concerto que se realiza na própria manhã de sábado E em Cine 2, o grande filme policial Zona de Fogo Você, o Canal 1 e a TV2 Passamos a noite juntos